Mais uma Ultra Ball É bom que eu tô usando bastante Outrage no lado vermelho E o que? Aqui é Thunder 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 no lado amarelo Bom, vamos lá, aqui a gente tem um templo dividido em duas partes, né, duas cores Dois símbolos ali em cima Vamos ver o que há Hã? Tem uma coisa escrita na porta Um gigante de pedra, um gigante de gelo, um gigante de aço Quando reunir os três gigantes, a porta do destino deve ser aberta Quando reunir os três, não é o que diz? Então, deixa eu só fazer uma pequena substituição aqui A porta do destino foi aberta Eu acho que eu não preciso ter eles pra participar da luta Então, eu vou trocar de volta Precisava só abrir a porta, né? Interessante é que parece um X ou um Y, né? O que a gente tem ali, né? Mas vamos lá Vamos ver o que a estátua fala A estátua está olhando pra você Fala a mesma coisa O que acontece se eu acender tudo? Nada Tá bom, porque em teoria acendendo tudo Você está... Acendendo os dois, né? Mas é o seguinte Tem duas opções aqui pra gente escolher, né? A gente não pode escolher as duas No anime, acontece que eles escolhem as duas Mas o que acontece? Tem duas pessoas no anime E tem dois lados Então, cada uma pisa nas luzes de cada lado Ao mesmo tempo Aqui no jogo é só você E é... Não são dois lados É só algumas luzes no chão E você vai ter que acender um dos padrões Então, vamos fazer o seguinte É... Tem aqui o lado elétrico Ou o lado dragão, né? A gente descobriu o Thunder e o Outrage, né? O amarelo e o vermelho O dragão aqui São dois tipos muito bons, né, cara? É... O dragão aqui, ele tem muita vida E o elétrico aqui, ele tem muita velocidade Só que o dragão que tem muita vida Ele não é o Pokémon que mais tem vida Blissey tem mais Tem um monte de Pokémon que tem mais Só que o mais rápido aqui Ele é, sim, de fato O Pokémon mais rápido que tem E velocidade é um status bem importante E eu sou fã do tipo elétrico Então, eu vou escolher o tipo elétrico O tipo elétrico ali Tava marcado como um X, não é mesmo? E o tipo dragão tava marcado como um Y Acendendo essas daqui do meio E essas do canto aqui, ó Né, deixa eu buscar meu mouse Tá aqui, ó Meu mouse O dragão tava marcado como um Y, então Fazendo isso aqui assim, né, ó E o elétrico tá marcado como esse X aqui, né, ó Eu pretendo fazer o X, então Pretendo acender essa luz aqui Aí, ó O padrãozinho que acendeu Alguma coisa mudou o ar Aqui ele acende só algumas luzes Você sabe o que que é Mas assim, ó Antes de eu entrar na batalha Deixa eu falar um negócio da hora No anime, como os dois são acendidos Os dois acordam A batalha é contra os dois É uma batalha em dupla, então É, contra os dois Regis É... E assim Cara, que episódio da hora A batalha em dupla contra os dois É muito boa Porque aqui no jogo A gente só luta contra um Só que no anime É uma batalha em dupla contra os dois E os dois se ajudam Os dois são parceria Tipo, é uma batalha em dupla Um cobre o outro Um faz parceria com o outro Eles não são tipo aqueles lendários briguentos Eles estão ali como irmãos É interessante É... Como eu disse aqui Eu escolhi o elétrico Dá pra ver que a sala Tá meio eletrificadinha É... Eu nem salvei aqui agora Porque eu salvei lá na parte do Regis, né Eu deveria ter salvado antes aqui, né Eu tenho como cancelar? Pelo visto eu tenho Decisão das... É... Ruínas da decisão dividida Eu vou salvar aqui É... Isso eu acendei esse Y É só pra ver Eu não posso? Caralho, eu não posso acender o outro agora O padrão dele é isso aqui mesmo, né Ou não Não é isso aqui não, mano O padrão dele não é esse Ah, então não vai Eu tenho que acender o elétrico mesmo Já escolhi, né Tipo, a escolha já foi feita Vamos lá Um poder elétrico está amalando da estátua Pokémon Quer checar? Sim Parece que uma vez que você checar isso Você não vai ser capaz de resetar Os negócios no chão Tem certeza que você quer Deixar no padrão elétrico? Não Então peraí, você pode cancelar Olha só, meu A luz do meio era pra apagar, cara Tá Olha como fica a vibe do dragão Que bizarrona Mas é legal, né Mas como eu disse Eu quero enfrentar o elétrico Aí ele apaga, né Porque não é isso Vamos Zizi 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 Isso aí é energia pura Os dois aqui são energia pura Os três Aço Pedra E gelo São tipo Gigantes da construção, né Só que esses dois aqui São tipo energia É tipo Demolição, cara Os caras poderiam ter feito O cenário de batalha Com uma câmara deles, né Mano Em vez de ser uma caverna Qualquer Isso aí Eu achei meio decepcionante Tipo, era só copiar o cenário E aumentar, cara Não tem nem erro aqui Copiar o cenário ali Do mundinho E aumentar, né Bom Rejelec Ele é rápido Vamos colocar pra dormir Esse é o ataque dele Thundercage O que? Já era Togakiss Morreu Tá, eu entendi Que deu crítico, mano Mas Que que é isso, cara E ainda fica Dando dano depois, né Tipo um fire speed Mano Tá de sacanagem Que que eu vou usar Pra dar dano nele Então Tá Vai ser elétrico Contra elétrico Ele toma, né Ultimate Date Ele não tem Clear Body Vamos ver o dano Que um golpe elétrico Dá nele Claro Electro Abbey Diminui a velocidade Defesa ele não tem, né Defesa ele não tem nada Ataque, ataque especial Ele tem Velocidade ele tem Pra caralho E o Thundercage Deixa eu ler a descrição Dele aqui Pra vocês Senhores que estão me assistindo Poder 80 Precisão 90 15 pb Golpe especial, né Usuário Prende o alvo Numa Sela De eletricidade Faiscante De 4 a 5 turnos Usuário Não É só isso mesmo É que repetiu duas vezes Aqui Efeito e descrição do jogo É tipo um Fire Spin, né Ele fica dando Dando com turnos Só que ele é mais forte Que um Fire Spin Só no dano normal, né Porque ele já é 80 É Cara Dormiu, né Vamos ver como que é Capturar você Eu acho que não vai ser fácil Porra, cara Se o Luxray Deu esse dano Não tem nada Que eu posso fazer Que vai dar pouco dano nele Não acho que precisa Tipo, se for pra eu conseguir É pra eu conseguir Do jeito que tá É legal que a animação dele Ele fica dando esses pulinhos, né Bom, ó Sinceramente Eu achei legal Ter mais dois Regis novos Fazia tempo Que eles já existiam E eram sempre os três mesmos Eu gostei Da adição a ele Ai, caralho Eu não vou poder Sair da batalha, né Porque se eu usar Volt Switch Mata E eu não vou poder Fazer ele dormir Não pode trocar Se vira, Luxray Os movimentos deles São focados em velocidade Diminuir a sua Ele Dê ataque Como prioridade Atacar antes Pra deixar você Tomando dano depois Mesmo que ele Morresse, né Caralho Posso trocar já? Não é possível, cara Ainda não Eu vou usar uma poção Cloth Stray Bom, vejam bem A vantagem de usar Emulador Mais uma, né Das vantagens É Eu não salvei Antes de começar A batalha Sim, eu salvei Eu posso pegar O Regirec E Tipo Mudar Esse save Pra Outra O save que eu fiz Antes da batalha Eu Guardo ele Em outra pasta Por exemplo E aí Depois que eu pego O Regirec Eu salvo E aí Esse é o save Que está na pasta Do jogo Que, né É o que ele Tá usando aqui E aí Depois que eu faço Eu troco o save De lugar Eu guardo o save Que eu capturei O Regirec Venho com o save Aqui de antes E capturo O Regidrago Ah, eu transfiro De um save pro outro Poderia ter os dois Não poderia? E sim Eu pretendo fazer isso Já que eu tô fazendo O vídeo O vídeo vai ficar longo Só que eu pretendo Pegar, sim Eles aqui Mas, bom É Eu preciso escrever O Togekiss Que bom que ele não Usou O Thundercade Preciso trocar O problema é que Se for pra ele matar O Togekiss Ele vai matar De qualquer jeito O ruim é que de jeito nenhum Ninguém ataca antes dele Não posso fazer nada Senão ele morre Não posso Só tentar curar o Togekiss Aqui agora Fudeu Aqui eu deveria ter colocado Leftovers Né, cara Ah, que agora Eu tô preso O que eu posso fazer É ficar usando poção Mas eu tenho que aproveitar Os turnos Que ele tá dormindo Ah, não Acordou Ih, já era Errou Mata Nem o Rock Smash Daria pouco dano O suficiente É brusaria de defesa Mas a verdade É que eu preciso fazer Ele dormir É que eu preciso fazer 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 aqui é o mais lento contra o mais rápido é claro que a regra não são absolutamente os mais lentos que existem mas tipo ele ainda está diminuindo minha velocidade com o trick room sem fazer dormir vai ser foda não tem escolha não usa o dunder cage por favor vai cara até se o eletro é desse dano aí é porque eu tô fodido não mata caralho cara Vou precisar usar uma Max Exposição e depois usar um X Special Defense. Pegar o que ele faz na animação, só que depois ele volta pro chão. Ele não poderia ficar flutuando com essa animação? É... Eu tenho que tentar capturar. Eu sei que eu falei do X Special Defense, mas eu tenho que tentar capturar. Puta puta! Ai meu Deus! Meu Deus! As vezes não é um do trio que complica. Meu Deus! Meu Deus! Puta, já era. Errou! Que bom! Meu Deus! Agora é o turno de usar o X Special Defense, não a poção. Não tenho! Não tenho! Então é o turno de usar a poção. Vamos, Togekiss! Me dê sorte! Você não é o Pokémon Júbilo? Cadê a sua Serena Graça? Vou gastar outra bola até o fim. Já era Já era Chega de Ultra Ball Ele tem muito PP E eu não vou mais reviver a equipe Ah, Time Ball é a melhor aqui Morte PP ele tem um monte Quem pensaria que o ataque que eu dei nele é um ataque elétrico O único ataque da batalha que eu dei nele O que é isso? 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 Bom, Pelmenza looks great on left-rovers. Tá, Extreme Speed Thunder Cage É, Electro Web Qual que é o quarto ataque? É, Electro Web Electro Web , typity Electro Web . Muito ataque, já passou mais de 35 turnos. Já, né, com os turnos dele dormindo. Pensei que eu não veria esse dia enquanto eu estava vivo ainda. O Pokémon é o Electron, que se move muito, né? Esse Pokémon é, tipo, energia elétrica. É um amontoado de energia elétrica. É dito que remover os anéis do corpo do Regelec vai liberar o poder latente do Pokémon. Claro. Eu queria ver, cara, liberando toda essa energia. Eu realmente estaria curioso pra ver isso acontecendo. Então, ó. Bem no fundo da cama dos gigantes tem o templo onde o gigante de pedra dorme. Ah, não. Porra. Aqui. Nos caminhos distantes da passagem dos três pontos está um templo onde dois gigantes dormem. Na porta do templo tem palavras estranhas. Quando reunir os três gigantes, a porta do destino deve ser aberta. Com os gigantes de pedra, gelo e aço reunidos, a porta se abriu e eu escolhi um gigante. Melhor falar lá pro Chef Peony. Sim, eu poderia fazer isso, mas eu vou fazer o que eu falei. Eu vou dividir a batalha. Ou seja, calma aí. Eu vou pausar aqui e já venho. Bom, eu fiz a pausa, eu já cortei o vídeo. Vocês não viram nada porque eu continuo no mesmo lugar no jogo. Mas agora eu posso salvar o jogo. Com a minha equipe fodida. E o Regelec aqui. Ok. Digamos assim, o Regelec é o meu save primário. Cara, a nature dele ainda está aumentando a velocidade e diminuindo o ataque especial. Que bagulho roubar. Quer dizer, diminuindo a defesa física. E o ataque especial dele está normal e o ataque físico também está normal. Mas olha a velocidade desse filho da puta. E qual que é a velocidade dele, do Calyrex? 87. A velocidade dele não é 100. E a velocidade dele é 336. Ai, vamos ver. Transistor é a habilidade dele. Fortalece movimentos de tipo elétrico. Caralho, só isso, cara. Meu Deus do céu, meu. Olha isso. Os status dele aí formam um cristal. Faltava um Electro-Ebby para ele usar e seis Thunder Cage. Caralho. Haste. Da hora, gostei desse Regelec. Ele está aqui. Como eu disse, agora eu posso salvar, né? Já salvei, né? Eu vou salvar de novo. Bom, vocês vão ver eu voltar aqui com uma certa surpresa. Já venham. Bom, dito e feito, eu fiz aquele negócio de trocar o save de lugar então, né? Como eu já até expliquei um pouquinho antes, eu peguei o save de antes de iniciar a batalha e guardei ele numa outra pasta. E o save do Regelec, ele é o que fica sendo utilizado na pasta principal do emulador. Aí, eu peguei esse save depois de eu ter capturado o Regelec, guardei ele numa outra pasta também e o save de antes da batalha, eu peguei ele e coloquei na pasta principal do emulador. Ou seja, o emulador está usando agora o save que eu tinha guardado antes, que foi o save de antes da batalha. E o do Regelec está guardado para eu mexer depois. O meu principal é o do Regelec, foi a minha escolha principal. Mas digamos que eu pegue o Regidrago aqui, abra os dois saves e passo o Regidrago pro save principal que é o do Regelec. Bom, esse é o meu plano. Mas, independente disso, o principal aqui é mostrar os dois, né, e é tipo, batalhar contra os dois. Porque, bom, eu nunca tinha batalhado contra o Regelec, nunca batalhei contra o Regidrago ainda. Primeira vez vai ser agora também. E vamos lá. Primeira vez vai ser agora, é por isso que eu gostaria de mostrar os dois em vídeo. Porque, bom, é legal também, né, tipo, fazer os dois aí. Ter a chance de fazer os dois. Um poder dracônico está emanando da estátua Pokémon. O primeiro que mostrou, eu pulei sem querer o diálogo. Falou o quê? Um poder de aço? Porque, né, uau, um poder de aço. Como assim? O que é um poder de aço, entendeu? O que é um poder de pedra? Um poder rochoso? O que é, né? Mas tá bom, vamos lá. Sem trocar o padrão. Zagd. Só isso, Zagd. Esse é um dos melhores Cry inscritos. Mas ele é da hora também. Luzinho azul. Ele tem a cabeça de um dragão ali. Parece a cabeça de um Charizard, né, no ombro ali. E assim, ele é dragão. É o único que o Togekiss tem o contrário, né. Ele tem a vantagem. E o Regid tem a desvantagem aqui. Se eu usar o Death in Gleam, não mata. Ou mata. Eu pensei que ele resistiria, porque eu pensei que ele tinha mais... É... É porque eu pensei, não. Ele tem bastante vida, né. Parou de se mover de novo. Tá. Você pode ficar farmando XP aqui, né. Ou ficar brincando de encontrar a Shining aqui. Porque isso é muito mais rápido do que reiniciar o jogo inteiro, né. Então, tipo, sem essa de Soft Reset. É só fazer o... O painel ali de novo. Eu jurei que com o tanto de vida que ele tem... É... Ele não morreria em um ataque. Tá, é bastante diferença de nível. Mas eu pensei que ele aguentaria mais. Bom, o Air Slash fez o trabalho aqui. Não precisei realmente usar o Death in Gleam. Opa. Ele não pode usar o movimento dragão dele. Aí, ó. Dragon Energy. Não pode usar. Bom, eu vou tirar o Togekiss. Porque eu quero ver ele usando o movimento. Boa. Olha lá. Ele fecha a cabeça ali. Pra tirar um laserzão de dragão. Muito foda. E muito forte. Ele tem, então, 200 de vida, né. Como eu disse, existe Pokémon que tem mais vida. Por exemplo, o Glissier. Ele deve ter 255, né. Pelo que eu me lembre. É... Mas, tipo, 200 de velocidade. Que é o caso do Rejereck. Ele é o mais rápido. É mais rápido até que o Deoxy de velocidade. Ele é o mais rápido. Agora, o Rejereck, ele tem, então, o equivalente, né. Ao Rejereck. São os 200 aí de vida, né. Só que 200 de vida não é tanto assim, né. E outra. A defesa dele é muito baixa, mesmo assim. Tirando a... A vida. Aqui. A maior parte das status. É a mesma coisa. Que o... Rejereck. Então, é 100 de ataque. 100 de ataque especial. 50 de defesa. 50 de defesa especial. Agora, o Rejereck. Ele tem 80 de vida. E o Regidrago tem 80 de velocidade. É... Mas, caralho. Esse... Dragon Energy é tão fraco assim? Dragon Energy não é tão fraco assim. Ele é 150. Convertendo sua vida em poder. Usar... Ah, pegou. Eu tava lendo aqui o negócio e pegou. Fácil, né. Nem parece que eu passei... Meia hora tentando pegar o Rejereck. Entendi porque deu pouco dano. É um ataque forte. 150. E não tem chance de errar. Tem só 5 PP. Mas, convertendo sua força de vida em poder. O usuário ataca o Pokémon oponente. Quanto mais baixa a vida do usuário. Mais baixa o poder do movimento. Ou seja. Por isso que não deu nada de dano. Bom. Pokémon Orbe de Dragão. Tipo Dragão. Uma teoria acadêmica propõe que os braços do Regidrago uma vez foram a cabeça de um dragão... De um Pokémon dragão antigo. A teoria continua sem provas. Caralho. Já pensou, cara? Será que o Regidrago era pra ser um dragão maior? É... Vamos voltar pra box, né. Agora, olha só. Eu queria só falar uma coisa. Eu tô jogando Sword, né. A descrição do Shield diz assim, ó. Seu corpo é composto de energia de dragão cristalizada. Regidrago é dito de ter poderes de todo Pokémon tipo dragão. Caralho, né. Como assim? E aí... É... Deixa eu ver a... Do Shield do Regidrago. Eu não vi, né. É... Ó, Pokémon Shield e Regidrago. Vamos ver. Seu corpo inteiro é feito de um único órgão que gera energia elétrica. Regidrago é capaz de criar toda a eletricidade de Galar. Caralho. Tá bom. Agora, mudando de assunto, né. Saindo aqui da descrição da Pokédex. É... Tem algo bem interessante, né. Que eu vi. Que... Na verdade... O Regidigas queria ter criado o Regidrago como um dragão inteiro. Só que... Era, tipo... O fim da energia que ele tinha. Como ele tava no fim da energia. A energia só foi o suficiente pra criar a cabeça de um dragão. E foi o Regidrago. Essa história aí que eu ouvi. É bem interessante. Parando pra pensar nisso. E aqui, então, ele diz a mesma coisa. Ele diz que escolheu um gigante, só. Vamos falar com o chefe Peony. E a luz não acende mais. Aqui eu salvo. Coínas da decisão dividida. E eu vou... É... Procurar fazer a mesma coisa que... Que eu fiz, né. Tipo assim... É... Em qual sentido, né. O que eu quero dizer. Eu vou... Agora, abrir o editor de save. É... E aí, eu vou fazer uma pausa aqui. E vou... Passar o Regidrago pro save do Regilek. O save do Regilek eu gastei bastante coisa. Mas, bom. Ele é o meu save principal, né. Foi a escolha que eu fiz primeiro. E o Regidrago foi tão rápido, né, mano. Foi menos de 10 minutos. Aí... É... É isso. É isso. Eu vou... Eu vou fazer um corte aqui rapidinho. Pra voltar com o save do Regilek. Mas com o Regidrago nele. É isso. Salvei o jogo? Já, né. Mas eu vou salar de novo. Porque... É o save duplo de garantia. Tá bom. Já venho. Bom, eu estou aqui de volta já com o save do Regilek, né. Vemos que eu estou em uma posição diferente. Que é exatamente onde eu salvei quando eu enfrentei o Regilek. Ó, com a equipe toda fodida. Mas, ó quem está aqui. É... Agora, vamos ver como ele veio, né. Porque eu, tipo, abri o save. Só passei o Regidrago pro Regilek. Salvei. Tipo, não vi nada. Ele tem muita vida, sim. 368 de vida. Uma, né, defesa. Ele tem nada. Principalmente a defesa especial. É... E, né. A habilidade... Dragon's Maw. O que que significa essa palavra? Eu não sei. É... Bom. Fortalece o movimento de tipo dragão. É uma... Né. É bem, assim. Simples. E injusta. Essa... Essa habilidade, eu diria. Agora, se colocar do inglês e do português. Maw, ele diz... Boca, bucha, estômago, papo, pança, esôfago. As mandíbulas, é... Ou garganta de um animal feroz. Digamos assim. Tá, digamos assim. A boca do dragão. Opa, esqueci de ver o moveset. Ah, não. Tá aqui. Dragon Energy, Dragon Claw, Hammer Arm, Laser Focus. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Dragon Energy e Dragon Claw não são ruins. Hammer Arm também não é muito ruim, não. Mas o que que o Laser Focus tá fazendo ali, cara? O Magnet Rise tem sentido de existir. Todos os movimentos aqui do Regilex são bons. Mas isso aqui, cara... Não faz sentido pra mim. Tá, né? Eu terminei aqui a caçada aos cinco Regis, né? Mas normalmente eles têm um líder, não é mesmo? Oi, chefe. Como tá indo a aventura? Algo pra falar? Sobre os lendários gigantes. Bom, vamos lá. Regiroc. Sério, você realmente pegou o Regiroc das lendas? Isso é ultra mega brilhante. Você está dizendo que essa coisa pedregulhosa aí, grandona, é o Regiroc, o gigante de pedra? Sou só eu? Ou ele faz uma... Ou ele lembra um pouco o nosso líder de ginástica tipo grama? Que? Olha pra esses ombros largos. Esse cara e o Milo são um par de pedregulhões. Bom, isso é rochoso e gigante o suficiente, eu diria. Então eu diria... Vamos dizer que essa expedição foi um sucesso. Mais alguma coisa lendária que você quer falar? Rejais. Você realmente pegou o Regis das lendas? Isso é ultra mega brilhante. Você está dizendo que essa coisa grandona aí, congelada, é o Regis, o gigante de gelo? Sou só eu? Ou ele parece que... Peraí. Sou só eu? Ou parece que ele serviria como um candelabro ultra mega brilhante? Desejo poder acender ele e mostrar pra minha querida Nia. É, deixando de lado isso, olha quão grande e poderoso ele é. É, me dá arrepio só de olhar pra ele. E eu não tenho medo de dizer isso. Bom, ele é... Congelado e gigante. Eu te dou... Né, eu te digo isso. Vamos considerar essa expedição completa. Mais alguma coisa lendária que você quer falar? Regis de gelo. Espero, você realmente pegou o Regis de gelo das lendas? Isso é ultra mega brilhante. Ah, você está dizendo que essa grande coisa aí é Regis de gelo, o gigante de ferro? Gigante de aço, né? É, sou só eu? Ou sou a parte de cima? Parece como uma bola de boliche gigante. Caralho, meu. Não é só você. Olha pra essa face meio vazia. É, você não pode adivinhar o que estava acontecendo na cabeça dele. Bom, ele é de aço e gigante o suficiente, eu diria. Então, essa expedição é um sucesso. Mais algo lendário que você quer falar? E aqui, ó, só aparece o Regis de leque. Não aparece o Regis de drago. Porque eu estou jogando o save que eu capturei o Regis de leque. É, e como o jogo só, normalmente, né, só é pra você escolher um, então a gente vai ler só o dele. Espera, você realmente pegou o Regis de leque das lendas? Isso é ultra mega brilhante. Tipo, eu estou dizendo que eu não vou pegar o meu save do Regis de drago de novo só pra ver aqui o que ele fala. Isso não. É, você está dizendo que essa coisona enorme aí é o Regis de leque, é o gigante elétrico? É, sabe do que isso me lembra? Aquele doce colorido que explode na boca. Caralho, que fica estourando na boca. Nossa, mano. Imaginem o equilíbrio que ele deve ter pra ficar em pé com esse corpo mudando assim constantemente. Me dá os arrepios, não tenho medo de dizer isso. Bom, ele é... Ele parece elétrico e gigante o suficiente. Expedição completa, eu diria. Parece que você reportou tudo que tem pra reportar sobre a pista lendária 2 e os gigantes lendários. Isso aí, eu vou marcar essa expedição feita. Bem, bem no fundo da cama do gigante. Blá, 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 blá. Tá, eu já li tudo. Não muda nada. Mais algo negado que você quer falar? Por enquanto eu não tenho nada pra falar. Agora deixa eu fazer o seguinte. Eu posso sair esses dois pra cá. E esses cinco... Pra cá. Eu queria colocar eles na minha equipe. E eu vou fazer o seguinte. Vou colocar em ordem aqui dos que... Não, foda-se. Não vou colocar em nenhuma ordem, não. Vamos deixar uma equipe só de lendária, então. Uma equipe só de lendária. Regereck, Pokémon aí, mais rápido de todos. Olha como ele te segue. Magnífico. Bom, o cara fodeu meu estoque de Ultra Ball. Então, vou comprar, né? Você não pode vender nada pra ele. Cadê? Cadê ele? Ah, ué, tá aqui. Rede Drago. Tanto que um tem de velocidade e o outro tem de... De vida, né? Caralho, o Regedrago é grandinho assim, hein? O Regedrago até que não é tanto, parece. Ah! Esses dragão aí de hoje em dia estão com os poderes diferenciados, hein? Registro seguindo, vamos ver. Tá. Disso dele a gente... Ah! Mas ele corre! Ou eu ia falar que a gente esperava isso dele. Mas... Não, ele corre. Ele é lento ainda. Mas ele tenta ir atrás de você, né? Regiroc? Mesma coisa. Ele correndo, mano. Lento também. E o Regice? O Regice ele vai flutuando, não vai? Sim. É, isso eu acho legal. Como o Regice, ele meio que assim... Ele não anda, né? Ele pode andar, mas ele flutua. Que da hora. Eu deixaria o Cadarex em último lugar da equipe. Regilec em primeiro, Regidrago em segundo. Aí, Regiroc, a gente tem o Regice. Deixaria esse mesmo. Mas de todos aqui... É... Cara, curto bastante o Regilec, hein? Não desrespeito os antigos e não desrespeito os novos. Tem pessoa que trata coisa nova como... Pô, não é tão bom em iguais antigos. Mas tem pessoa que vai falar isso pra sempre. Tipo, nada novo que vier é bom em iguais antigos. Na opinião de algumas pessoas. Mas é, cara. Esses Regis aqui são legais. E agora só deixa eu ver uma coisa. Eu posso escolher qual Regis de lendário eu vou enfrentar? Porque se tivesse como enfrentar Regis de gigas aqui... Ó quem tá aqui. Já ouviu os rumoros sobre a árvore gigante, a Dynatree? É... Aparentemente alguma coisa legal vai acontecer se você balançar ela bem. Sim. É... Você vai chegar lá e balançar uma árvore gigante. Eu não acho que você tenha os braços pra fazer isso. Mas eu tenho certeza que você poderia balançar a árvore mesmo assim. Claro, com Pokémon talvez. Tá, você. Ela pergunta se a gente quer embarcar numa aventura Dynamex. Tá, e se eu salvar o jogo? Você não tem como saber o que que vai ser. Bom, se você tivesse como escolher o Regis de gigas... Se você tivesse como escolher o que você quer... Eu ia já atrás do Regis de gigas agora. Nesse vídeo mesmo. Mas como você não pode, como é um bagulho aleatório... É... Bom... Alguma hora eu vou acabar achando o Regis de gigas, entendeu? Mas eu não sei quando. Então eu vou deixar isso pra outro vídeo. E aqui, agora... Eu vou fazer o seguinte. Caçar a terceira missão de lendários que tem pra caçar. Se eu fosse deixar um Regis na minha equipe, eu deixaria o Regilec. Mesmo eu já tendo um tipo elétrico na equipe. Mas por que que eu digo isso? Eu tenho aqui um pokémon muito lento e um pokémon muito rápido. Claro que, bom... Ele aqui, né... Além dele ser lento... Ele tem uma defesa do caralho e ele tem um ataque do caralho. O Regilec, ele tem uma velocidade... Caralhescamente do caralho. Mas ataque e defesa e ataque especial, nada é tão foda assim. Então, em geral, eu diria que o Calyrex com Glastry ainda é melhor. Mas o Regilec é muito bom. Caralho! Deixa eu ver os movimentos que ele aprende. Já pensou? Se eu tivesse aqui... É... Se eu tivesse aqui Electro Ball, seria muito foda. Thunder e Outrage, você pega pra usar com eles mesmo, eu acho. Tipo, esse é o propósito do jogo. Electro Ball, ele pode... Quanto mais rápido o usuário é comparado ao alvo, maior o movimento... O poder do movimento. O Electro Ball até que é legal. Mas... É... Não faz sentido eu ter ele aqui agora, eu diria. E assim... Extreme Speed faz sentido o movimento pra ele, porque ele erra extremamente rápido. Mas eu não preciso de Extreme Speed nele, porque ele é extremamente rápido. E o Impulse... É... Tá. Pera aí. Ah, tá. Ele pode aprender pouco TM, hein? Mas o Thunder... Será que compensaria eu ensinar pra ele? Já que eu tenho aqui o Electro Ball? O Electro Ball, eu acho que ele dá mais dano do que o... 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 O que eu ia falar mesmo? O Electro Ball, eu acho que... Como ele é muito rápido, eu acho que ele daria mais dano do que o Thunder na maior parte dos casos. Porque quem é tão rápido assim, comparado a ele, que poderia aguentar bastante do... O Electro Ball. Olha aqui, ó. O poder mais alto que o Electro Ball pode causar é 150. Ele é mais forte que o Thunder, então. Porque o Thunder é 110. Mas, ó. Velocidade do usuário. Se for mais do que 4 vezes mais alta do que o... O alvo... É 150. Se for... Se for 4 vezes mais alta. Até 4 vezes, né? Mais alta. É... 120 de poder. Ainda mais forte que o Thunder. Se for mais do que 4 vezes, é 150, né? Aí, ó. Se for até 3 vezes mais forte... Mais rápido do que o oponente. É... 80 de dano. E se for 2 vezes mais alta do que o oponente. É... 60. E se for... Não for nem isso. É... Bem fraco, eu diria. Deve ser o quê? 50 ou 40. Mas eu não acho que ele precisa do Thunder. É que o Thunder tem uma chance de errar. Nesse sentido, sim, seria melhor do que o... O... Tipo, seria bom ele ter o Laser Focus. Mas o Magnet Rise eu deixaria também. Porque ele não tem muita defesa. Um golpe de solo destruiria ele facinho. É... Mas tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Não era pra ele estar em primeiro lugar aqui? Regelec, Regidrago, 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 Regidrago e Regidrago. Eu vou deixar na equipe só o Regelec. O resto eu vou trocar. Mas vou deixar ele aqui em último lugar. Agora, quem eu vou tirar no lugar do... 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 Regidrago, né? Togekiza tem que ter na equipe. Eu tiro ou o Corviknight ou o Dragapult. Mas... Eu acho que eu tiraria o Corviknight. Regidrago, Regidrago e Registiu. Geralmente é assim que eu costumo tratar. Regidrago eu deixaria aqui. Aqui é espaço pra um próximo senhor. E aqui é espaço que seria pro Regidrago. Tá bom. O Corviknight eu vou deixar aqui no canto. Porque, né? Ele fazia parte da minha equipe. Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. Obrigado pra quem assistiu. É... Aconteceu bastante coisa, né? Mas foi legal. Ó. Legal que ele só evapora e surge em outro lugar. Obrigado pra quem assistiu esse vídeo. Foi legal a caçada aos cinco Regis aí. Eu gostei até da batalha contra o Regidrago, o Regidrago. Mas o Regidrago é mais da hora. Simplesmente o Regidrago é melhor. De qualquer jeito, foi legal os dois. Gostei. E aí ainda os outros três Regis, né? É isso. Obrigado por que assistiu. Deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo e o canal. Eu vou parar este vídeo por aqui. No próximo vamos atrás da pista lendária número três. É isso. Falou e até mais. Fui. Fui.